Quanto tempo ainda vou levar, pra chegar a você Solte os fogos, me ensine a soltar, acenda esse fogo em mim Quantas mudas irei plantar, que é pra te ver, por mim Como os campos me ensine a brotar, acenda esse fogo em mim Quantos sóis ainda vou contar, quantas luas verão Como um lindinho me ensine a cantar, acenda meu coração Quantas águas vão refletir, quantos mares sem fim Solte os fogos, me ensine a partir, acenda esse fogo em mim E aí E aí E aí E aí Quantos soares ainda vão montar, quantas ruas virão? Quando um índio me ensine a cantar, acerta meu coração. Quando as águas vão refletir, quantos mares sem fim, solte os barcos, venci a partir, acenda esse fogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL